Você viu só que, amor, não cabe coisa assim Passando é parar, amassando só pra mim Se eu voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem queimar Hoje sentiste sim, já cansei de esperar Não é parar, não é dormir, só pensa até inventar Peço, mas você não vem, vem Deixa eu dar força, eu tenho que ser, mas você vem Você viu só que, amor, nunca cabe coisa assim Passando é parar, amassando só pra mim Se eu voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem queimar Mas hoje sentiste sim, já cansei de esperar Não é parar, não é dormir, só pensa até inventar Peço, mas você não vem, vem Deixa eu dar força, eu tenho que ser, mas você vem Bebe